Hoje o Dr. Entrevista recebe José Luiz Sampaio Fernandes, reitor da Universidade Católica de Petrópolis. No bloco anterior você falou a questão do curso técnico como sendo uma demanda grande no mercado. A gente sente isso aqui também em Minas Gerais, você com a visão de quem está no estado do Rio. Isso é um fenômeno nacional? É um fenômeno nacional e hoje as autoridades constituídas têm se preocupado com isso. Nós recebemos com muita satisfação, há 15 dias atrás no Rio, uma assinatura de um convênio entre a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e a CAPES, que assinou um protocolo de liberar 150 milhões de reais para três anos para reforçar a formação de engenheiros no estado do Rio de Janeiro. Você sabe muito bem que os eventos do Rio de Janeiro hoje estão colocando o estado no olho do furacão. No olho do furacão no bom sentido, quer dizer, de ter a obrigação de melhorar sua infraestrutura, quer viária, quer de segurança, quer de aeroportos, por exemplo, de hospedagem, de turismo e de capacitação. Aí entramos nós. Capacitação de quê? De pessoas que possam interagir com os turistas que lá vão chegar. Isso, estamos pensando em língua estrangeira, quer dizer, a pessoa ser bilíngua e trilíngua e hoje é fundamental. O serviço de bares, restaurantes, hotéis. E a parte de infraestrutura, que os técnicos vão trabalhar na infraestrutura necessária para receber esses dois mega-eventos. Então, a preocupação hoje do governo é muito séria nesse sentido. E não só na área da engenharia, como eu falava, mas na área de formação de mão de obra operacional, técnica e tecnológica. São chamados cursos de curta duração. Que o Brasil ainda tem uma certa resistência para isso. Mas os cursos de curta duração, os tecnólogos, são muito bem aceitos em determinadas camadas da sociedade. Por exemplo, automação industrial, engenharia, construção civil, por exemplo, recebe de muito bom grado esses técnicos. Então, hoje, nós temos na nossa universidade, eu tenho cinco cursos de tecnólogos. E todos eles bem formados. Agora formamos a primeira turma. Agora, em julho, eu entrego os primeiros diplomas a esses tecnólogos. Na área, sobretudo na área de petróleo e gás, na área de automação industrial, na área de TI. São campos, engenharia civil, são campos altamente demandados e que vão empregar a sustentabilidade. Outro campo interessante, a área de meio ambiente. São jovens que vão sair no curso de dois anos e meio, três anos, e que vão encontrar emprego praticamente imediato. Essa questão da Copa, das Olimpíadas, é algo que está refletindo nesse serviço? Você citou o bilim trilimbo, eu já imaginei a questão turística, eu já imaginei isso. Porque a gente vê que vários lugares já estão se preparando para isso. Vai causar algum impacto no Brasil e vai mudar algum rumo da educação? Olha, esses nichos já estão aparecendo, sem dúvida. E eu, por exemplo, como dirigente hoje educacional, eu não entendo como o segmento de turismo, cujo PIB é alto... Eu, por exemplo, tive que, na nossa universidade, encerrar o curso de turismo. Tinha um curso extremamente bem avaliado pelo sistema do Ministério da Educação, e tive que encerrá-lo por falta de candidatos. Isso é um contrassenso. Eu repito, o PIB do serviço do turismo é muito alto. Então, outros agregados de outras formações acabam se inserindo nesse contexto. Por exemplo, no malcão de hotéis, nas recepções, etc. Mas o Rio hoje tem essa preocupação, sim. Mesmo os próprios guardas municipais, a própria polícia turística, os atendentes, todos eles, na orla, os hotéis da orla, todos vão precisar de ter profissionais formados adequadamente com o aspecto de como tratar bem seu cliente, com esse foco da educação e da indústria do bem-estar, como abraçar o turista que chega ao nosso país. Porque esse turista fala com dois, três, quatro, cinco, dez, que vão voltar ao país, tenhamos eventos ou não. O momento do evento faz com que sacuda um pouco a mentalidade de nós todos, que temos alguma responsabilidade, para que acordemos para a necessidade de preparar melhor essa mão de obra. Então, o foco vai existir, sim. Algum tipo de reação da área da educação, sim. E já está acontecendo. O primeiro evento de 2014, vamos ter a Copa das Confederações de 2013, mas 2014, 2016, tem mexido muito com a nossa infraestrutura lá, até de obra. Obra de porte e obras de infraestrutura, de viária e de hotelaria, por exemplo. Faltam quartos disponíveis nos hotéis do Rio hoje. E você tocou também num ponto que é a qualidade de formação. Como você consegue fazer isso hoje, ou medir isso hoje, tendo certeza de que a sua universidade está colocando um mercado de trabalho profissionais cujas empresas podem confiar no trabalho deles? Olha, essa aferição não é nem com os índices de governo. Eu acho que o governo acaba ranqueando as instituições, que eu acho que é um malefício para todos nós. O que fazemos nós próprios é o follow-up, o acompanhamento dos nossos egressos, na empregabilidade dessa gente e no desempenho durante a sua carreira. Hoje, por exemplo, nós temos lá mais de 55, 56 mil, talvez, egressos da instituição e temos um banco de dados e que fazemos reuniões anuais de comemoração de 40, 50 anos de formados. E é muito gratificante ver expoentes, egressos nossos ocupando cargos de destaque. Na magistratura, por exemplo, na área das ciências jurídicas, líderes empresariais, consultores políticos, enfim, são resultado daquilo que a gente vem plantando há 58 anos, que são os anos de existência da nossa instituição. Mais recentemente, a gente tem tido, por exemplo, com os conselhos, feito uma parceria. Por exemplo, hoje, eu sou certamente no país uma das poucas instituições que no dia da formatura, o nosso aluno recebe o diploma verdadeiro, não é um canudo em branco, o diploma verdadeiro, e no caso dos engenheiros, a carteira do CREA. No ato da formatura, ele já sai assim no livro, já sai profissional habilitado perante o órgão, que é o CREA. O bom é que não é só simbólico, né? A pessoa ali naquele evento se sente de fato um profissional. E é um profissional. Então, isso, mediante o quê? Mediante o follow-up que a gente faz com essas instituições. Como é que estão se desempenhando? Muito mais importante para nós isso do que a classificação que o governo dá nos Enades, nessas provas, que são subjetivas. Talvez sejam necessárias, mas muitas vezes, por uma questão ou outra, o aluno, naquele momento, está descontente com ele mesmo, está descontente com a instituição, está com um problema, e não cumpre aquele papel de uma forma perfeita, honesta. E compromete a instituição. Vamos continuar o papo ainda, porque a gente tem o terceiro bloco, e eu convido você a permanecer aqui na Docton TV com o Docton Entrevista. Docton TV com o 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 Docton TV com A CIDADE NO BRASIL